Definitivamente, a melhor forma de você verificar desempenho é através de questão, não tenho dúvida. É você avaliar a tua evolução. Sabe uma das coisas que a gente erra muito quando a gente está se preparando e não percebe? Repetir a questão que você errou. Ah não, mas eu já vi essa questão. Ou até mesmo repetir aquela que você acertou. A gente não aceita isso. Porque eu quero questão nova, cara. Mas vamos pensar. Por que eu errei? O seu desempenho está aí. Você só vai conseguir sentir que você está indo bem quando você conseguir fazer duas coisas. Primeiro, acertar a questão. E segundo, dizer por quê. Ou errar a questão e dizer por quê. Por isso que para mim, o erro nem sempre é uma coisa tão ruim. Porque quando você erra, você toma uma porrada e pensa opa, tem alguma coisa aqui. Por que eu errei? Aí você vai buscar. Quando você aprofunda, caraca, o nível é outro. Então a melhor forma de você verificar seu desempenho é através de questões. Por quê? Porque ali você vai testar teu conhecimento. Tanto para o bem quanto para o mal. Então eu acho muito errado esse pensamento de não repetir a questão. Repete, porra. Por quê? O que não pode repetir é quando você já detonou a questão por 100%. Agora, questão de concurso não é só marque a resposta e vai para a próxima. A questão de concurso é uma coisa muito mais psicológica do que a gente imagina. É muito mais aprofundada do que a gente imagina. Esse trabalho tem que ser muito bem desenvolvido. Para vocês terem uma ideia, lá na comunidade Sem Miguel, a gente faz isso. Quando o cara erra a pergunta, erra a questão, não foi muito bem, a gente manda de novo. Só que aí a gente fala, parceiro, por quê? Porque agora você vai acertar. Você já sabe o gabarito, né? Seu bobo. Mas agora me explica. Então eu quero sentir de você a tua evolução. Porque se você acerta, mas não sabe explicar, para mim é a mesma coisa que errar. Se você acerta no chute e está satisfeito com isso, seu desempenho é uma porcaria. Então você tem que acertar sabendo. E você também tem que errar sabendo. e eu erro a questão, pô.